Bora né! Continuar nessa vida triste que esse jogo causa e traz para nós, né? Vou usar o espadão! Vou usar o espadão! Cadê o espadão? Agora tem que continuar por aqui, é isso? Tem uma travada meio brusca ali Seria bonito já ser alguma coisa para ver ali, mas não tem nada? Eu estou olhando para onde? Estou olhando para o oceano, né? Mano, como que pode? Em um único lugar? Tem tanta desgraça! Qual seria o tamanho das terras intermédias? Seria tipo um estado no Brasil? Seria tipo... sei lá, o formato não lembra nenhum estado, mas... Tem alguém em lugar que já... Que alguém mediu? Tipo assim... Ah, quantos quilômetros quadrados tem as terras intermédias? Eu posso vir aqui se eu quiser... Eu posso descer... não, aqui eu não posso descer! Tem coisa ali, ó... Tem um túmulo! Posso vir aqui e posso subir... Eu posso subir aqui? Não posso, né? Acho que eu sou obrigado a ir ali! É, sou obrigado a vir aqui nesse caminho aqui! Tem para cá e tem para cá! Tem uma rapaz ali! Estou falando aí, rapaz! É um... É um... Como é que chama quando alguém morre? Que o pessoal se acumula e fica assim... Ai, que tristeza! Morreu! É uma... Nossa, fugiu a palavra! Fugiu a palavra! Está na ponta da linha, mas fugiu a palavra! Velório! Falou no velório ali? O velório é maior bad vibes, né mano? Uma vez eu fui no velório do... De um pai e de um professor meu! Mó tristeza, velho! Agora eu vou ir por baixo antes! Quero ir por baixo antes! Eu quero explorar essa parte de baixo aqui! Ô corno manso da desgraça! Tá, eu quero vir aqui embaixo antes! Não troquei minha roupa, né? Eu não quero usar a roupa do Crisol porque é muito pesada, velho! É, olha isso! Calma meu parceiro! Calma... Calma meu parceiro, calma! Ei no peace! Já fui em tanta elora que pra mim é só mais um, caralho? Qual é o seu ciclo social? O cartel? O PCC? Eu queria o de escamas, qual é o de escamas? Um aninho? Um aninho é maneiro até, hein? Eu não quero o de Radan porque achei muito roubado o de Radan. A do Radan é leve e tem todos os statuses, velho. Blyde, meu parceiro. Que saudade do Blyde. Pronto. Voltei pro Drip. Tinha um baú muito potente em cima da igreja. Opa, eu tô indo pro caminho errado pra variação um pouco. Já matou Crucible Knight e Ordovis? É o que tem dois Crucible Knights? Se fossem... Em cima da igreja, mano? Igreja. Sim, o escudo e lança. Nossa, esses bichos aí foram capeta de matar, velho. Puta que pariu. Cara, esse jogo aqui é... Putaria de bom, né? Que joguinho sensacionador. Cara, isso aqui é uma igreja pra vocês? Isso aqui? Calma que eu, antes de entrar ali, eu quero... Quero pegar minha... Matar essa rapaziada e ver o que que tem ali embaixo. Eu não vi ainda pra que que serve o Lido de Miquela. Olha, Lido de Miquela de novo. Hum... É, rapaziada. Desculpa, eu tenho que estragar o Velório. Pô, a folha de artéria tá de sacanagem, velho. Cara, os caras tão aqui representando todo o luto deles. Eu tô aqui vindo só pra atrapalhar eles, velho. Só porque eu sou um bem otário, tá ligado? Ei! Ah, como assim eu errei? Deixei o cara se curar, velho. Já jogou um pvp no other league? Não. Eu até coloco o jogo offline pra não aparecer os... Pra não aparecer onde o pessoal morreu, tá ligado? Ih! Are you cego, man? Are you cego, man? Tem outro ali. Vamos ver se tem item por aqui. Talvez quando eu fizer a história inteira e cansar eu vá pro pvp, mas não tem muito interesse não, sinceramente. pvp eu jogo todo dia na porra do smite. O que o smite tá me cansando é putareza, rapaziada. Nossa senhora, tá muito ruim, mano. Tinha que chegar o 2 logo nessa porra. Não, aquele, aquele... Não, aqui você fala? O boss tem aqui na frente? Aqui eu matei. Eu fui com o maior medo. Só que eu consegui matar. Eu queria... Eu tenho que derrotar os gêmeos que tem... Onde que tem os gêmeos mesmo? Tem os gêmeos aqui, né? Aqui. Nossa, aqueles bichos me deram um cacete. Eu não lembro que nível que eu tava, mas puta que pariu. Eu apanhei igual um desgraçado pra aqueles dois ali. Eu tenho que matar eles alguma hora. Pô, que lugar bonito essa região aqui. Eu fico imaginando como é que deve ser jogar esse jogo com o Ray 3 ativado. Só que o meu... Fica pesado demais, velho. O jogo já não é muito bem otimizado, então... Minha conta foi banida. A alegação da própria falou que a minha conta é bot. A cara falando de spam. Sabe o que eu faço? Uai, what the fuck, velho? Uai, manda um ticket pra eles. Fala assim, ô filho do uma puta. Não sou bot, não. Eles resolvem, geralmente. Cadê a 40 e 90? Ih, filho. Se o smite estourar, a gente compra uma 40 e 90, né? Se o smite estourar, a gente vai de 50 e 90. Se não, a gente fica aqui ainda. Achei que ia vir uma pedra de forja. Calma aí, filho. Não precisa ficar tão bravo, não. Só quero ver se tem algum loot aqui. Eu já tinha passado por aqui antes. Dei a toda aquela volta à toa. What the fuck? Ah, como se não ficou nele? Cara, tem que ter coisa aqui. Não é possível que não tenha nada aqui, velho. Não tem nada aqui? Eu vim aqui à toa? Pegar alguma coisa do lore, pelo menos, aqui? Não? Nada? É só um canto que tinha um irmão? E os itens, cara? Cadê os itens? Será que tem alguma caverna aqui? Não tem nada. Não tem nada. Talvez tenha uma caverna escondida, mas... Aí eu tenho preguiça de pegar pra cor. Eu jogo o Sekiro? É o próximo da lista. Quando eu zerar esse aqui, eu devo jogar o Sekiro. Eu estava entre Sekiro e Dark Souls 3. Só que tem uma diferença entre o Sekiro e o Dark Souls 3. O Sekiro eu já tenho. O Dark Souls 3 teria que comprar. Tá, como é que eu volto pra onde eu estava agora? Deve ter alguma entrada por aqui. Olha que... Olha que cenário bonito, velho. Pelo amor de Jesus Cristo. Vez, como é que eu volto? Só no teleporte? Ah, não. Tem uma entrada aqui. Safe. Tem uma entrada aqui. Deve ter coisa pra cá também. As baratas. Olha quanta barata, velho. Ah, sai! Estava muito foda dentro. Eu vou entrar lá daqui a pouco. Toma! Esses bichos têm alguma inteligência porque eles são... Eles adoram alguma coisa. Não sei se tem algum lugar que dá pra ler sobre eles. Dentro do jogo. Mas que eles têm algum tipo de inteligência. Eles têm porque eles ficam... Olha, eles fazem umas seitas, tá ligado? E aí, olha. Mas... Onde está? Onde está? E aí? E aí? WTF?! Eu tava com um de... Eu tava full life, não tava? Eu tenho Dark Souls 3 É maneirinho o Oolong Vai ter um jogo do Wokong, né? De Souls-like Que até o dono... O dono não é o game designer, ele era um puta de um pau no cu Pelo que ele falou Que ele vai gastar todo o dinheiro que ele ganhar com um jogo com putas Putas mulheres, cachaças, drogas Só que faz tempo que anunciaram já Esse jogo E até agora nada Certo pra caralho Não, é que ele falou de um jeito muito escroto Se eu me lembro bem Ele falou de um jeito bem babaca, tá ligado? Puta, eu vou ter que matar todos Uh, tem um caminhozinho aqui Onde que eu chego aqui? É o mesmo caminho que antes É, ele foi sincero pelo menos, né? A gente tem um bonfire por aqui, né? Tem que ir lá pegar minhas 200 mil runas agora Cadê? Nossa, no meio da galera ali, hein? Vou correndo, foda-se Ai, caralho, pega a runa, pega a runa, pega a runa, pega a runa Pega a runa e corre, pega a runa e corre Podia ter como invocar meus clones aqui, velho Podia ter como invocar alguma coisa, pelo menos Essa arma aqui é boa pra matar galera, velho Que eu vou no curando Será que ela é boa com aquele tarismã que também cura quando eu mato? Deve ficar um life show nojento, né? Vamos fazer o teste Cadê? Aqui, ó Restaura o PV ou derrotar os inimigos Bora combar pra ver como é que fica Não tem sangramento mesmo essa arma aqui? Bobolito ancestral Holy Jerekas! Meu Deus do céu, Berg! Mano, barata sozinha, fraca Barata junta, forte Caralho! O que está acontecendo? Foi anunciado... Mano, esse jogo do Wukong foi anunciado antes de eu ter PC bom Aí eu pensava assim Caralho, mal da hora esse jogo, né? Pena que eu não vou poder jogar ele O mundo girou, filho Agora eu vou poder Meu PC mal rodava o Smite, fi É um milagre meu PC rodar o Smite Gravando e fazendo live É, pra coral tem que matar, sim Obrigado Obrigado pela informação, viu? Filha de uma puta Tá rodando mais o Smite 2? O Smite 2 está meio bugado a otimização Ele está rodando tipo assim A 60FS Aí sobe pra 70 Aí cai Aí sobe Tá bem mal feitinho os Smite 2 Tomara que quando chegar ao beta ele não fique tão mal feitinho assim Cura bem pra caralho, rapaziada Holy Shereka Será que tem uma build com isso? Será? Deve ter, não deve? Mas contra a boss é muito útil, né? É útil contra... É útil mais contra grupos de inimigos assim Para com essas porra aí, irmão Para com essas porra aí Mano! Mano! Eu vou ter que ir com paciência, velho Eu vou ter que ir com paciência Matando um por um Porque quando eles agrupam não tem o que fazer Tá Vamos na paciência Na graciosidade Vou até usar meu Elixir Que se foda Vem cá filho de uma puta Filhote de coro esquerdo Vem cá sou filha da puta Filhote de coro esquerdo Vai morrer na água lá filha da puta Ih, não caiu lá embaixo Tá, agora... Qual que eu não suponho? O plano de ataque aqui Atacar aquele primeiro não tava dando certo Vou atacar aqueles ali primeiro Mano, olha isso, velho Aquele ali é um boss, velho Não é possível Aquele ali é o chefe deles Eu usei a porra do... Eu usei o pé de galinha Eu usei o pé de galinha sem querer Venha, venha Cadê as baratas? Pô, elas dão maior runa, velho Aqui é um lugar bom de forma, talvez Não queria dar o ataque carregado nela, não Dá uma porradinha Olha, eles dão muita experiência, velho Muita runa Tá, é uma porrada pesada e uma leve... Não, uma pesada carregada já faz ele ficar em posição fetal de filho da puta Assim Ó Faz o ser humano não uma criatura que evolui, rapaziada Vem cá, seu filho da puta Receba Bitch! O ser humano ele evolui, guys Não tem essa não, pô E aqui vai ter o quê de bom? Mona de Numen Tá aí, ali embaixo vai ter o quê? Tá aí, ali embaixo vai ter o quê? Não, 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 não Não, 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 não NÃO Último Não, calma aí Tá, última vez, a última tentativa, rapaziada Não tem como Aqui a gente vai de primeira Porque a gente já está considerando pensante A gente vem aqui pela lateral Mata dois filhos da puta Fazendo tutorial Como passar pelas baratas? Eu sei todos os inimigos que são aqui nesse lado, tá ligado? Tchau 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 Pai Salve meu pé, chulé Nice Gente, eu posso, né? Eu posso, né? Fazer isso aqui? Posso, né? Não, não posso Aqui é questão de honra, velho Aqui eu consigo Aqui eu consigo, porra Bitch Bitch Pô, derrubado do caralho, velho Ih, veio de curioso Tomou de curioso, tomou de curioso Toma Agora é o último Vem cá Moda, foca Moda, foca E foca Ai, rapaziada Puta que pariu, velho Oh Tem mais ali ainda Deixa eu ver se tem algum Um loot aqui, pelo menos, né? Já que eu cheguei Consegui limpar Eu tava com 100k Eu tava com 100k no começo 200k agora 400k Farm de runas Na região dos Das minhoca desgraçada Sem topé Do satanás Quem que tá em combate comigo, velho? Que eu não consigo abrir o mapa Alguém tava Não sei se eu consigo dar one shot neles Quando eu faço isso aqui Quase Deu outro, cadê o outro? Ele deu a bundinha Acabou, velho Morre, sua desgraçada Eu acho que todos os bonecos do jogo Que tem marido Consegue ter Não tem isso? Eu tô louco Tô burulebi Nossa Eu tô com carne de barata Até o ano que vem, rapazada Nunca vou passar fome Chega Filha da puta Peguei o sino E saí correndo Ali parece que tem cheiro de morte Tem mais barata aqui, né? Isso que é foda E se meu golpe é certo em cima Acho que tem uma barata em cima Não, tá, hein? Atacando a merda em mim Lá em cima Tá Tem um baú em cima Como é que eu subo? Vai tomar nesse seu cu Mãe piranha do caralho Como é que eu chego aqui? Pegou uma escada aqui? Quanto é que eu vou subir Sem dar o teleporte? Pai Tá bom Pelo menos eu vou poder gastar minhas coisas, né? Vou poder gastar minhas coisas Glória a Deus 500 mil runas Pô Farming de runas automático, guys Ah, eu vou aumentar muito minha mente agora Ah, eu pei 3 níveis nessa brincadeira aqui, velho Minha mente que eu tô ficando muito sem mana, velho Ah, porra 3 níveis aumenta 15 de mana Vai tomar no cu também, né? Tá Pula aqui E aí, tô na janela ali É, né? Aqui Não, era mais em cima, velho Graça, pelada Como eu soube de volta Você podia me esquecer, na moral? Obrigado Errei Ah, eu tô a meia hora no mesmo lugar Puta que barulho Rapaz, eu tô querendo fazer guias no YouTube, tá ligado? Obviamente Aí eu tô querendo aprender os lugares Para as futuras gerações não errarem Sabe qual é? Óbvio que é isso Tá Eu pulo aqui Ah, Zelda e Ring É isso, porra Eu faço jogando com todas as armas Eu vou ter tão escracudo que zera com todas as armas, né? A gente tem mais ou menos paia, né? Tipo, a adaga normal A adaga normal é muito sem graça Agora a adaga da chama das pontas é God É aqui? Deve ser aqui É a minha lanterna? Tá, porque esse buraco aqui não é legal Então é esse buraco aqui É? Olha lá o que eu quero ali, ó Eu vi o que eu quero Como é que eu nem poderei errar esse buraco, né? Finalmente, desgraça Talismã de escudo grande com brasão de dragão Puta que pariu Deve ser uma lindeza, né? Opa Aumenta imensamente a negação de dano físico Pode crer, maneiro, hein? Um talismã de ferro foi olhado que representa o menso dragão ancião Aumenta enormemente a negação de dano físico Na primitiva Era a primitiva, ainda a terra foi Os dragões anciões eram os governantes Diz que eles protegeram seu rei como uma autêntica muralha Autêntica muralha Assim a figura de um dragão se tornou um símbolo de todas as formas de proteção Ah, porra Fala deles Deixa eu tocar essa máscara aqui Que eu não estou usando Não estou usando sangramento Por enquanto Eu queria o mais leve do que o meu Aumenta a fé Aumenta a fé Enquanto Um Aumenta em dois Ah, eu quero pelo estilo Eu vou usar o próprio das facas negras aqui Cadê? Olha o bigode do rapaz, velho Olha o bigode do rapaz Toma Ele reduz com base a porcentagem 25% Nem foda que ele reduz tudo de dano que você toma Olha o xarecas Tá, mas se eu estou no caminho para enfrentar a Malena eu não vou usar essa arma aqui não, velho Finalmente, guys, bora Depois de meia hora no mesmo local sem parar Vamos para o lugar certo Olha que arma nojenta a minha, velho Gente, aqui é o que eu estou pensando que é Aqui é o que eu estou pensando que é É? Ah, que fodeu, tá É o que eu estou pensando que é Tá, o combinado é Eu não vou usar o meu clone Nessa porra O combinado é esse Eu não posso usar o meu clone Na... Opa, tinha que ter descansado, né? Para recuperar minha vida e minha mana Viada, tocou o medo real, mano Usa o clone do CV que é legal Não, não vou usar o clone não Eu vou... Eu vou na... Eu tenho que tentar ganhar dela Não tem essa de usar o clone não Holy shit Holy shit Holy shit Eu não vou usar o clone não Eu não vou usar o clone não Agora eu vou matar o finish O cheque foi dull gold And my blood Rotted Corpse after corpse Left in my wake As I awaited Its return Heed my words I am Melania Blade of Micola E eu sou o que sempre conheceu a derrota Eu jogo smite, moça What the fuck Calma, calma Eu sou a derrota em pessoa, rapaz Relaxa, Pepeca Calma Vem a mulher Vem a mulher Ela é rápida, velho Mano, meia vida Meia vida Meia vida Ué Picota não Picota não Pô, fui bem, hein Fui bem no começo Mas, porra Esse golpe dela é injusto, velho Esse golpe dela é injusto, pô Mano, eu não vou nem pegar minhas runas Que eu sei que eu vou morrer toda hora Ah, guys Olha Eu perdi pra ela Porque eu não troquei o meu medalhão, guys Tá vendo? Pô, olha lá, guys Porra, vocês não me avisam, mano Se eu pego aquele item Eu ganhava de prima Foi isso, guys Foi isso, gente Porra, nem pra me avisar também, né, porra Caralho Venha Pô, ela é bonita, né, mano Eu vi o mano que tinha a tatuagem dela, velho Mó da hora Calma, que eu tô me bufando aqui, moça Ai, calma, calma, calma Ainda bem que eu não curiei antes, velho Pô, vamos Vamos curar se a gente vai me matar logo em seguida, velho Calma aí Cura Cura Nice Ela dá muito dano, velho E aí, Alex Você vai fazer speedrun? Cara Eu sou um cara que não entende de speedrun Não vejo muita graça Não Buceta Vai, ataca logo, desgraça Ataca não, ataca não Ela fica muito pouco tempo em... Não, 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 esse golpe Mano, como? Como é que tá desse golpe? Deveria ter uma armadura mais pesada, né? Ah, eu tenho que equipar uma armadura mais pesada, né? Pra tankar ela, talvez Porque não adianta eu ter a armadura que faz meus passos ficarem silenciosos quando eu tô contra uma mulher que tá me vendo, né? Boa, boa, boa É por isso, é por isso, é por isso, guys Vamos usar a de Roslow, talvez Lobo feroz Ah, ele é feroz, gente Aqui fica com carga pesada Roslow Nossa, Roslow fica estiloso, hein? Não, negação de dano? Será que eu uso um armadura de negação de dano, velho? Vamos lá, o foda é essa parte aqui, eu tenho que me bufar todo Tá, primeiro eu uso isso Depois eu uso isso Depois eu uso isso E bora pro pau Venha, mulher Venha, sua bonitona Mano Esse golpe dela é muito injusto, velho Caralho Ela me picota Não, a armadura de radã é muito roubada, o Mapogo Muito roubada a armadura de radã Tudo dela tem status alto e ela é leve Tem que se afastar, mas ela vem até mim Hmm Ela vai usar? Ela vai usar ou não vai usar? Ela me baitou, velho. Caralho, velho. Ela vai falar isso toda vez que ela me matar? Essa filha de uma puta? Toda vez? Toda vez? E lá vamos nós. Tá, eu sei que você quer usar. Eu sei que você quer usar. Usa, usa. Usa aí. Para, para. Para, para. Caralho. Nossa, essa enfiada dói também, né? Ai. Ai. Lá vamos nós. Será que aquele talismã de... Aquele talismã de tanque é o God mesmo, velho? Que fala que ele tanca muito. Tem como fincar nela pelas costas? Será? Ou interrompi ela. Ai, achei que era o... Isso. Achei que era isso. Oh, isso é páia, hein? Isso é páia, hein? Valeu para o Jozin, pelo seu follow. Quem está chegando agora não deu spoiler? É, não dá spoiler de nada, rapaz. É a primeira vez que eu jogo esse jogo. Eu vi que alguém teve a mensagem apagada aí, mas... Evita qualquer tipo de spoiler. Ah, eu troco qual? Mano, eu vou trocar esse pelo escudo do dragão do foda. Vamos ver o quanto eu vou tankar mais. Carga média. É, carga média. Compasso, cão de caça? É, só que eu não estou com build para o cão de caça, tá ligado? Ah, usa isso. Toda vez que você quis se encontrar aqui de uma forma meio... Ai, bitch. Esse é páia, hein? Essa picotadinha que ela dá. E aí Cara, meio mago é fácil de pegar essa bola aqui ou difícil? Porque ela é rápida não, não é? Cara, esse golpe é muito difícil da hora de esquivar, velho Eu queria muito usar o golpe da janela, quando eu consigo dar o stun nela, tá ligado? Tá, segunda fase. Eu sei que tem segunda fase, só que eu não sei como é que é a segunda fase dela Cara, aposta que um monte de gente foi baitada nisso aqui, não é, velho? Tipo assim, ah, ganhei! Eu só fiquei feliz que eu sei que tem segunda fase Só que a segunda fase eu fiz questão de nunca ver nada sobre a segunda fase Ih, tem um rosto ali. É o Mikella? Agora ele tá fudido, não fala isso, mano Não, não dá as costas pra ela, não Meu Deus, tá vibrando. Eita porra! Caralho, virou a Cube? Nossa, ó, senti, senti a vibração, guys Virou a Cube pra caralho, velho Pô, posso me curar antes? Eu tava minha vida na hora que você transformou Posso me curar antes? Ah, flor, né? Não são rabos, são flores Olha! Feio e bonito ao mesmo tempo, que loucura Tá vibrando muito no controle aí, puta que pariu Pô, essa tetinha aí Não fala isso não, mano Olha! Olha o violininho! Ela é cega dos olhos Eita, xereca Nossa, ela ficou muito puta comigo, velho Calma, neném Olha, que da hora! Por que eu não dei um brinde, cara? Eu não consegui Calma Calma Tá Aprendi o primeiro golpe dela Ela cai no chão e faz podridão em volta Aprendi o primeiro golpe dela Desgraçada Agora é tudo de novo Agora é tudo de novo, man Porra, achei que era um golpe Tá ligado? Desgraça Porra, ela deve ser completinho na segunda forma, né, velho? Que bonito foi essa forma Essa introdução da forma final dela Não tem como eu, tipo, eu cair no chão, tipo assim, me jogar no chão? Sabe quando você perde a postura? Você se joga no chão e não leva mais dano? Você não viu a fase 3, não Não deve ser fase 3 Não é possível ver Fase 3 não dá não, pô Não existe fase 3, né? Pô, eu posso tentar depois usar minhas katanas também, né? Eu falo que tem que fazer todo aquele bagulho do sepulcu E o sepulcu dura um tempo, né? Uai, God! WH God! Valeu pra você ser no canal, mano Muito bem-vindo, meu querido Valeu pela primeira vez Sangra, mulher! Sangra, mulher! Ai, sangra! Enfiu no meio dos meus olhos Vem cá, Fullmetal Alchemist! Vem com Fullmetal Alchemist! Olha Fui picotado Fui picotado Tá, vou tentar com as katana Bora Double katana Eu vou modificar o meu O meu elixir magnífico Eu tô usando fogo Regente de rigor Eu uso qual? Aumentar força, destreza, fé, negação de dano pra ficar mais tanque Equilíbrio, ataques mágicos, ataques de fogo Ou de destreza né, fazer o quê? Ou de ataques em sequência Eu não vou tacar ela muito em sequência na real né Tá, vamos de destreza O foda é que dessas armas aqui que ela tem que fazer todo um Tem que me bufar, tá ligado? É isso aqui É isso aqui É isso aqui Desgraça, desgraça, desgraça É isso aqui Calma, calma, calma Dá um tempo, dá um tempo, dá um tempo Pô, mas deu um dano legal né Mas porra, velho Acalma, ela é fácil pegar rio de sangue Não, vamos mais algumas vezes aqui O bagulho é eu começar a conseguir matar ela de boa Na forma de filho da puta dela, tá ligado? Ah é, eu confundo os golpes dela, velho Não dá, velho Apera pro feitiço jogar as moscas Ah, feitiço, eu sinto que ela vai esquivar os feitiços, não? Um bagulho que eu tenho que, tipo Eu tenho que dar dash pra ela Quando ela for dar alguns golpes né Quando ela for dar alguns golpes né Quando ela for fazer isso aqui ó Né Ah, fiz merda Fiz errado, fiz errado É isso 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 Podia ficar um pouco mais perto né Miquelinha Uma leninha Quer dizer Tchau 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 Comprou o meu e o seu Comprou o meu jogo e comprou o seu jogo É isso O meu e o seu Foi comprado Eu paguei Você que joga Tá Ó Pro vídeo eu vou finalizar aqui Se você viu pelo YouTube Dá like e se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau